A meta aqui é estimular o protagonismo feminino, aproveitando as celebrações do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Nós temos muitas mulheres, hoje o empreendedorismo, no geral, tem muitas pessoas empreendendo, muitas pessoas buscando novos negócios e mulheres, claro, também nesse cenário. O tradicional café só delas já é um sucesso na CDL Uberlândia, tanto que das 500 vagas disponíveis, quase 400 já foram preenchidas em dois dias de inscrições. Nós temos vagas para 500 mulheres e mais de 380 já garantiram as suas inscrições. Então, é muito importante que todas as mulheres interessadas, na verdade, todas as pessoas interessadas em participar do evento, acessem o nosso site, façam as suas inscrições, porque é um evento que dura, tem ali a duração de 8 até 9 e meia, 10 horas da manhã, mais ou menos, então, mas muito concorrido. Então, é importante correr e fazer a sua inscrição. Todas as mulheres interessadas podem se inscrever. Para fazer a sua inscrição, basta entrar no site da CDL, cdlud.org.br. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que nós, como sempre, entregamos para uma instituição de caridade aqui da cidade. Então, assim, um evento que vai ser num dia muito importante, comemorando o Dia Internacional da Mulher, e que vai trazer, claro, muitos relacionamentos, muitas conexões, que é esse o objetivo do evento. O Café Só Delas acontece aqui no Centro de Convenções da CDL. O tema da palestra, que acontece ali no auditório, será conexões humanas em tempos digitais. Em uma era que todos ficamos imersos nas tecnologias, acabamos deixando em segundo plano as relações interpessoais. Então, será uma busca, uma reflexão sobre a urgência da presença, da convivência, do exercício de ouvir com atenção, ter empatia e estar em conexão com todas as pessoas. A ideia é valorizar as mulheres, que hoje são mais de 50% da população brasileira, comandam 10 milhões e 100 mil negócios no Brasil, e desempenham um importante papel na sociedade, ocupando mais de um terço dos cargos de liderança. São executivas, mães, chefes de domicílio, influenciadoras e agentes de transformação social. Para incentivar, o evento trará a colunista, escritora e atriz brasileira Denise Fraga. Falaremos sobre comunicações nesse tempo novo, né? Então, assim, a Denise Fraga, que é a nossa palestrante, nossa grande palestrante, é um nome muito forte para falar com todo mundo sobre esse tema. Além do café e da palestra, haverá sorteios e distribuição de brindes. É um tema muito sugestivo, conexões humanas em tempos digitais, então, quem não precisa se conectar? Esse é o grande objetivo do evento, né? Trazer uma pessoa que vai falar para todos nós sobre como nos comunicarmos nesse tempo e como fazermos relações. Então, vai ser um dia muito especial.